Editor, bota aí uma música animada para a gente começar o nosso vídeo de hoje E aí pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ludmilla Talentino Eu sou fonaudióloga e hoje eu estou empolgada Estou muito empolgada porque vocês me ajudaram a fazer o conteúdo desse vídeo Hoje o nosso vídeo vai ser bem diferente do que nós estamos acostumados a ver por aqui Vai ser um vídeo de perguntas e respostas Como que eu fiz? Eu postei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas E aí vocês lançaram lá para mim algumas perguntinhas e eu vou respondê-las aqui Outras perguntas eu tirei de um site de perguntinhas que são direcionadas para a minha área de atuação Que é a área de linguagem Então algumas perguntinhas já tinham respostas e outras não Eu trouxe para cá algumas perguntas que eu selecionei que eu achei que são extremamente interessantes E são conteúdos que são da minha área de formação, da minha área de especialização Que eu sei que vão agregar bastante aqui para o nosso site, para o nosso conteúdo diário Então nós vamos fazer essa dinâmica hoje de perguntas e respostas Eu espero que vocês gostem E se vocês gostarem, já deixem aqui nos comentários as perguntinhas de vocês Para que no próximo vídeo eu possa fazer mais perguntinhas respondendo as perguntinhas de vocês Tá bom? Bora começar? Ah, eu não vou falar o nome das pessoas, tá bom? Então vou deixar em aberto aqui Meu filho tem um ano e sete meses e não fala quase nada Devo me preocupar? Ele só fala papai, dedé e joias E quando ele está com fome, ele aponta para o que quer comer Mas não fala mais nada, tá? Bom, vamos lá A criança tem um ano e sete meses e não fala quase nada, segundo a mãe Seguindo a nossa tabelinha de acessão de fonemas Com um ano e seis meses, a criança já tem que estar falando o fonema B e o M E dois aninhos, o B, o M, o P, o T, o D e o N, tá? E além disso, além dessa tabelinha de fonemas A criança já tem que estar fazendo palavrinhas simples e frases simples O que eu aconselho para essa mamãe aqui? Ô papai, né? Não sei Aqui foi uma pergunta anônima, inclusive, tá? A pessoa não colocou o nome O que eu vou aconselhar? Levar a um fonaudiólogo Por quê? Inclusive aqui teve outros profissionais que responderam E que disseram que seria normal Primeira coisa, vamos levar ao fonaudiólogo, tá? Por quê? O que será que está acontecendo com essa criança? Será que ela está ouvindo bem? Qual é o histórico familiar, né? Será que tem mais alguém na família que tem essa mesma alteração? Como que foi a gestação? Será que essa criança tem alguma outra comorbidade? Será que ela tem alguma doença crônica? Como que foi o teste da orelhinha? Então tem uma série de fatores que são imprescindíveis, tá? Nesse processo de avaliação Então não é porque com um ano e sete meses A criança tem que estar falando, por exemplo, frases simples E ele não está falando frases simples que nós vamos esperar Sempre, gente, sempre Se o seu filho, ele não fala ou fala poucas palavras e você está com dúvida Leve ao fonaudiólogo para que seja feita uma avaliação Não fique com dúvidas, tá? Sempre, é melhor você pecar pelo excesso de cuidado No sentido de preocupação e levar ele em um profissional para ser avaliado Do que você ir deixando e virar aquela bola de neve Então leve a um profissional para que seja feita uma avaliação Próxima perguntinha Meu filho tem um ano e dez meses Fala apenas palavras básicas como Mamã, papá, tatá, vó, aba para água Dá, nã para não, cocô e algumas mais Mas a maioria das vezes só faz linguagens que ninguém entende Devo me preocupar ou ainda está dentro da normalidade Pois ele nasceu de 35 semanas Do mesmo jeito da pergunta anterior Precisa ser feita uma avaliação Por quê? Nós precisamos analisar o histórico dessa criança O histórico dessa família Como que foi a gestação Se foi tudo tranquilo Se teve alguma alteração É preciso analisar como que é O estímulo que é dado para essa criança Isso é muito, muito importante Porque às vezes os pais eles levam para que seja feita uma avaliação da criança E quando você pergunta como que é a rotina dessa família Nós levamos um susto assim A criança ela fica 24 horas por dia Sentada assistindo televisão Ou sentada mexendo no telefone Então você fala Poxa, como que essa criança vai falar se ela não brinca Se tudo que ela quer os pais dão na mão Ela não tem nenhuma oportunidade de escolher Ou de pedir aquilo que ela quer De solicitar aquilo que ela deseja Então é preciso levar ao fonoaudiólogo Para que sejam dadas as devidas orientações Ah, esse aqui é muito legal essa perguntinha Tenho 42 anos e até hoje não consegui escrever Tenho muita dificuldade para aprender Não consigo entender as coisas Acho tão bonito ver as pessoas que sabem Fico com vergonha de dizer que não sei Não entra nada na minha cabeça Até tenho vontade de chorar Tem tratamento com fonoaudiólogo que possa ajudar? Tem tratamento Mas nós precisamos ver o que é que está acontecendo A pessoa tem 42 anos, certo? Nós precisamos ver se essa pessoa Ela já passou por um processo de alfabetização Se ela não conseguiu alfabetizar Ou se alfabetizou E teve algum problema nesse período de alfabetização E o que é que está acontecendo? Porque tem sim problemas de escrita Que se não são tratados Eles permanecem até a fase adulta Então tem tratamento? Sim, mas a gente tem que ver o que é que está acontecendo primeiro Então é isso Tem que fazer uma avaliação do fonoaudiólogo Boa tarde a todos Minha voz é muito grossa Existe alguma cirurgia ou procedimento para afinar a voz? Essa perguntinha também achei muito interessante Porque eu já recebi alguns pacientes com esse mesmo questionamento Ou homens que queriam engrossar a voz Ou mulheres que queriam afinar a voz Um termo que eles usam quando vão conversar com a gente Sim, existem exercícios vocais que nós podemos fazer Que nós conseguimos agudizar ou agravar a voz Mas sempre tem que ser feita uma boa anamnese E é preciso fazer uma avaliação das pregas vocais Para nós vermos o que é que está acontecendo Então sempre por meio de uma boa anamnese De uma boa avaliação Para nós definirmos primeiro o que é que está acontecendo Para depois indicarmos o melhor tratamento Próxima perguntinha Como eu faço para falar a letra L? Eu não consigo falar Qual a maneira e onde colocar a língua? Eu creio que a pessoa que fez essa pergunta aqui Seja um adulto Pela maneira que escreveu Aqui não fala a idade nem o nome da pessoa Achei interessante essa pergunta Por quê? Aqui fala de ponto articulatório Qual a maneira e onde colocar a língua O L e o R São dois fonemas e os encontros consonantais também Que são os últimos a serem aprendidos Então eles são aprendidos com 4 e 5 anos Porque eles precisam de elevação da língua para serem produzidos Ou seja, eles precisam de uma força muscular maior Então achei bem interessante essa perguntinha Qual que é o ponto articulatório? Que foi aqui onde ele perguntou Ele ou ela Onde colocar a língua? A pontinha da língua Quando nós produzimos a letra L Que o sonzinho da letra L é o L É a ponta da língua nos alvéolos O que são os alvéolos? Exercício para vocês fazerem aí agora Vocês vão passar a língua no céu da boca Vocês vão sentir algumas ondulações Atrás dos dentes de vocês Aquilo ali são os alvéolos E ali é o ponto articulatório do fonema L Então ali é onde a pessoa tem que colocar a língua Quando vai produzir o fonema L Na verdade o fonema L Que o correto seria L Agora, por que ele não produz o fonema L? Aí nós temos que saber Então não é simples assim Como que eu faço para falar o fonema L? Tem que saber o porquê que essa pessoa não produz o fonema L Por isso que é importante a avaliação de um fono audio Próxima pergunta O meu filho tem 4 anos E está trocando a letra L pela letra E Qual profissional eu devo procurar primeiro? Sempre trocas na fala? Fonoaudiólogo Para nós vermos o que está acontecendo Caso ele tenha alguma outra alteração O fonaudiólogo vai encaminhar para outros profissionais Uma pergunta de um paciente meu O que é a língua presa? A língua presa é quando o freio no lingual Ou o que é mais conhecido como freio da língua Ele é alongado Então é isso aqui Ele é alongado Então a língua presa Nada mais é do que a pessoa que tem o freio no lingual alongado E aí é necessário fazer o corte Não é mais corte Hoje é feito a laser Para soltar e reduzir esse freio no lingual Próxima pergunta Tenho 42 anos e não consigo falar a letra L e R Cirurgião dentista resolve o problema? Primeira coisa Como já foi falado aqui anteriormente Trocas na fala É preciso fazer primeiro uma avaliação com o fonaudiólogo Por quê? Pode ser Eu imagino que seja por isso que ele tenha feito essa pergunta Ouve-se muito Que as trocas de R Ou de R pelo L Ou quando a pessoa não consegue fazer um encontro consonantal Pode ser que a pessoa tenha o freio no lingual alongado Ou a língua presa E aí a pessoa logo pensa em procurar um cirurgião dentista Para fazer o PIC Que hoje se ouve muito essa expressão Mas primeira coisa Você precisa procurar um fonaudiólogo Para ver o que está acontecendo E o porquê que você não consegue fazer A produção desse fonema de maneira correta Se for necessário fazer uma frenectomia Ou qualquer outro tipo de procedimento O fonaudiólogo vai encaminhar você Ah, essa pergunta aqui também é muito interessante, pessoal Eu carrego muito a letra R E queria perguntar se há algum exercício Que eu possa praticar para não carregar muito a letra R Gente, eu achei o máximo essa pergunta Por quê? Aqui eu moro em Goiânia Para quem não sabe Goiânia é Goiás E aqui nós falamos muito Porta, porteira, portão Eu não sei de onde é essa pessoa Por quê? Isso vai muito, gente Do sotaque da pessoa Então o R Ele pode ser produzido de diversas Viram, né? Diversas maneiras Ele pode ser falado Porta, porta, porta Isso é um, é o sotaque E ainda tem os regionalismos Trem, coisa Você negociou um negócio lá? Aqui em Goiânia isso é Eu falo demais Inclusive, eu acho que eu já devo ter falado isso em algum vídeo Ah, mas aquele negócio lá Ah, mas vocês viram aquele trem? Isso são regionalismos E a questão de puxar o R Isso é um sotaque, tá? E sim, tem como nós diminuirmos isso Com exercícios vocais E não é errado não, tá? Mas, por exemplo, no caso de um jornalista Pode ser que o sotaque dele interfira na profissão E os chefes, vamos dizer assim Os superiores peçam pra Que eles façam sessões com fonoaudiólogo Pra reduzir essa questão de sotaque Pra diminuir, né? Isso é muito comum Mas que eu adoro Meu porta, porteiro, portão Eu adoro Ah, interessante Meu netinho tem dois anos e quatro meses Essa vai ser a última perguntinha, tá? Pra nós finalizarmos e o vídeo não ficar muito grande Meu netinho tem dois anos e quatro meses Ele canta musiquinhas E a gente sabe qual é a música Mas tem frases Mas não fala frases como a gente Precisamos nos preocupar? Vou ler de novo pra vocês Meu netinho tem dois anos e quatro meses Ele canta musiquinhas E a gente sabe qual é a música Mas não fala frases como a gente Precisamos nos preocupar? Por que eu quis pegar essa pergunta aqui pra vocês? Pessoal, é muito comum Eu receber pacientes no consultório E eles falarem assim pra mim Lude Mas eu entendo tudo o que ele fala Nós entendemos tudo aqui em casa Gente, isso é muito comum Muito comum Por quê? Os pais, a família Sempre vão entender o que a criança fala Por quê? Convivem com a criança 24 horas por dia As pessoas de fora Não vão entender o que a criança fala Se a criança tem dificuldade pra se comunicar A criança vai fazer gestos em casa A criança vai falar, sei lá Papipó pra pipoca E o pai, a mãe ou quem convive com essa criança Vai entender A criança vai falar, mamu pra mochila E o pai e a mãe vai entender Por quê? Convivem com a criança Mas se a criança chegar na escolinha E falar, mamu cheia pipopá A professora vai entender que a mochila dele tá cheia de pipoca Não vai compreender Então isso é muito comum de acontecer Por que eu trouxe essa perguntinha? Ela falou que a criança de 2 anos e 4 meses Canta musiquinhas E eles entendem Mas que ele não formula frases Como as pessoas Bom, 2 anos e 4 meses A criança pode apresentar trocas? Sim Por quê? Está no período de aquisição de fonemas Então 2 anos e 4 meses Seguindo a tabelinha de aquisição Ele está na metade da aquisição desses fonemas Então tem lá os fonemas Que ele já deve ter adquirido E ele não pode mais fazer trocas Mas tem outros que ele ainda pode Ainda vai adquirir E pode sim fazer trocas Porém, não formular frases Ele já não deveria Ele já deveria sim formular frases E com certeza Essa questão de cantar musiquinhas A vovó e os pais Entenderem Provavelmente ele produz Ele canta Mas do jeitinho dele Então ele deve estar sim Com muitas trocas E fazendo Falando palavrinhas Que somente os pais entendem E as pessoas de fora Não Então isso tem que ser Levado muito a sério Por quê? Quando os pais chegam pra mim E falam Ah, mas eu entendo tudo o que ele fala Você tem que ter em mente Que você vive 24 horas por dia Com a criança As pessoas de fora Não Então se o seu filho Ele fala palavras de maneira incorreta Tenha em mente Que as pessoas de fora Não vão compreender Por isso que é necessário Fazer uma avaliação Com o fonoaudiólogo Pessoal Por hoje foram essas perguntinhas Depois eu vou trazer mais perguntas Tem muitas outras perguntas aqui Que eu queria responder Mas o nosso vídeo já está enorme E se vocês gostaram Deixem um like Deixem mais perguntinhas aqui no comentário Porque assim Eu amei fazer esse tipo de vídeo E eu espero que vocês também tenham gostado Tá bom? Compartilhem muito E bora pro próximo vídeo Beijo! Tchau! 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 O que é isso?